Giro pelo mercado da bola, Hernan. Partiu, vambora. E o Soares, vai embora? É o seguinte, o Grêmio quer uma compensação financeira, a tal da multa pra ele ir embora. Ele diz que tá focado, mas todo mundo sabe que o Inter Miami vai fazer uma proposta pra ele. Vamos esperar essa proposta e realmente, ele precisa provar que ele quer jogar no Grêmio, né? Ou então, vai embora. O Wendel vai jogar no Flamengo? Existe essa possibilidade, mas o combo Claudinho e o Wendel, o Flamengo vai ter que colocar uma grana, assim, boa em cima. Então, o Flamengo tá vendo essa engenhoca financeira, mas quer contratar Claudinho e também o Wendel. E esse papo de Fausto Vera no esporte, em Real ou Barça? Fausto Vera tem esse interesse do futebol português, tem também o interesse do futebol italiano, mas o Corinthians só vai vender se for uma venda muito boa, muito boa mesmo. E o Flu? Ah, o Flu tá devagar. Dorival pediu mesmo o Everton Ribeiro? O Dorival gosta muito do Everton Ribeiro, mas o São Paulo ainda não está trabalhando com o planejamento do ano que vem. Boa. Nóis.